O ex-ministro Ciro Gomes foi ao Maranhão proferir uma palestra e disse que a refinaria do Maranhão não sairia do papel. Está enganado? Seu ministro, o senhor está redondamente enganado. Falei hoje com o nosso ministro Edson Lobão que me garantiu que é uma questão de honra dele, da presidente Dilma e de todo o governo. Olha, não venha com lorota. Essa lorota não cabe no Maranhão. Portanto, eu venho aqui tranquilizar a população maranhense, porque aquilo é redenção para o Maranhão, para o Nordeste brasileiro e para o Brasil. Salve a nossa querida presidente Dilma, que ela com raça, com determinação, vai fazer a refinaria.